Então, olha só, qual o total, no conjunto de todos os grupos, qual o total de casos favoráveis que nós temos? 305. 305. Dividido, qual o total de casos possíveis? 305. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos, vocês podem ir? 0,381. 0,381, que é 38,1%. Então, nós chegamos que a probabilidade de ocorrer é 38,1%. Se ao invés de 20 lançamentos, 20 sessões, nós tivéssemos feito 50 sessões, nós chegaríamos cada vez mais próximo da probabilidade real de ocorrer esse lançamento, certo? Porque quanto mais vezes a gente fizer, mais próximo do resultado correto a gente vai dar. Então, na nossa experiência, a probabilidade de ocorrer é de 38,1%. No mesmo estudo analítico desse problema por áreas, que não é tão simples de resolver, mas pelo estudo preciso de fazer uma probabilidade geométrica, aqui que a gente vai ver alguns exemplos, não exatamente esse, no decorrer do nosso estudo, eu calculo essa probabilidade de 44%. Então, nesse universo que nós fizemos de 800 experiências, 38,1% é um resultado bem satisfatório para a experiência que nós fizemos, certo? Um, então, nesse universo que nós fizemos de 100 experiências, 30,1% é um resultado bem difícil. Obrigado.